Música Tá vazio o carrão aí Chuva no Rio Grande do Sul Eita que desce a manhã só para o Rio Grande E aí é chuva né É onde vai leva chuva né Fui para Morais, choveu Voltei para Ponta Grossa, choveu Desci para o Rio Grande do Sul, choveu Estou numa dessa de leva chuva Eu acho que só o Pedro aí Estou andando meio que junto comigo Sabe, acompanhando assim Aonde eu vou, acho que lá vai Vou passar na dafe para ver esse negócio amanhã Do meu para-brisa que está Gritando né Gritando igual uma cigarra Chegou uma mulher para mim agora esses dias Ela falou assim Mas onde é que você dorme? Você dorme em hotel? Eu falei não, eu dormo dentro do caminhão Como assim dorme dentro do caminhão? Você dorme no posto assim? Chega, encosta o caminhão e dorme? Eu falei sim, chega, encosta o caminhão e dorme Aí ó, o cara estou me acordando aqui Ele bem na nossa frente que está a forma Ah, beleza né E ele com uma máquina de fio aqui em cima Mas não dá medo da gente Tem que segurar, vai fazer o que? Segurar na lombada Se não dá fim e pula Nossa, mas aqui no Rio Grande do Sul tem muito né Ah, é o 112 Mas tem muito, 112, 113 Nossa, coloquei bastante O pessoal aqui é fã desse caminhão mesmo né Mas é o caminhão né É um caminhãozão Ih, já fiquei meio aqui perdida já Ah, não Nada a ver Não passei carazinho Que cenário que eu passei? Ao longo da alta né Carazinho está lá ó 40 quilômetros pra frente Eita Vanessa Que está mais perdida Que bala em tiroteio Não está morto quem peleia Está escrito ali na montanha do carro É isso mesmo Não está morto quem peleia Sabe o que eu estava falando hoje? Sobre esse negócio da placa Sabe que mudou Está mudando as placas né Agora as placas novas Está vindo escrito só Brasil né Não vem mais escrito O nome da cidade né Aí diz que tem um Pelo aplicativo lá né Que você vê Quando você puxa lá ó A placa que você vê Da onde que é a pessoa né E a gente quando Geralmente quando a gente encontra Um companheiro assim na frente Ou do lado e tal Isso aquilo vai passar A gente olha a placa Pra ver da onde que é E aí quando a gente encontra E vê que é da cidade da gente Alguma coisa assim A gente vai lá puxar assunto Vai lá puxar prosa Vai conversar né E agora não tem mais isso Porque agora veja bem Está mudando as placas Vai ficar tudo um só Ninguém vai saber Quem é quem Do que lugar né O Daphina ou a Vanessa Ainda vai ser fácil Identificar qual do adesivo Do para-brisa né Aí vocês deixam a opinião De vocês aí Sobre esse negócio da placa aí Era mais melhor de bom Será? 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 Não tem mais um negócio da placa aí E aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Sim, senhora, a mãe vai lá tomar banho. Com a mãe de companheira hoje. É? Tá com sua mãe? Nossa senhora. Não vai na boca aqui, vai virar o mundo. Encostou, tá bom. Você viu a palavra da outra porta, ela tá encostando só um lado? Você viu isso? É, tá vendo? Tá gastando porta? Tá gastando um lado só. Tinha a cabeça aqui agora. Tinha a cabeça? Onde é? Falta 15 minutos, mas tem que esperar 15 minutos. Não é essa? É. Não é essa? Hã? Tem que esperar 15 minutos pra voltar. Não é essa? É. Toma aqui leguma, não. Falta 15 minutos, não é? 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 Olha ela um pouquinho, a cachava. Tá aparecendo, não é? Tá. Tá tomando, não é? Você vai filmar aí. Tá? Você já acaba do seu gosto, não é? Ih, tô tentando filmar aqui. Tá vendo a câmera bem aí, hein? Tá vendo a câmera bem particular. Tá graxa, né? É, tá bem seca já. Tá. Vamos graxar ela completa. Regulagem de freio. Quem não sabe, pessoal, né? Tá aloculhando ali. Empurra, aperta e volta 15 minutos. A gente fala 15 minutos igual no relógio. Aí, ó. Agora as lona ficam juntinhas, ó. Ah, essa aqui tá precisando trocar. Olha o fino que tá já. Aqui, ó. Ali foi trocado, lá. Trocado, trocado. Essa daqui só que eu tenho que trocar agora. E essa aqui tá boa. Tô carregada. Vai tirar aqui, ó, da canteira. Porque ele tá bom de borracha. O problema foi que desalinhou ele aí, ó. O Douglas tá aí desde as seis horas da manhã, né, Douglas? Domingão aí, ó. Mas a gente não tem, né? Nem domingo, nem feriado, nem... Tem que dar graça a Deus que tem serviço, né, Douglas? E o Douglas é do sistema antigo ainda, ó. Do sistema antigo que usa... Tem imunidade, né? Pé no chão. Tem que lavar. Haja força no braço, né? Vai dar trabalho pro serguinho? Vai dar trabalho pro serguinho? Ó, o Rúlia é saber que tem que desmontar, né? Não, mas tô falando assim. Se fosse dar troca na carreta mesmo, não precisava desmontar nada, né? A mão lá. Olha, né, tá bem novinho. Eu coloquei em semana passada esses dois. Eu quero fazer uma gambiarra ali, ó. Onde é que tem aquela borrachinha? Aqui, ó. Que antes, ele é ficado em cima do... Ficado em cima do estepe, né? Não vai bater se ele não sai ali no chão e nem faz o estrago, né? Ah, Senhor! É, filho! O que é só? Lame bem as mãos, passe álcool. Ai, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Né? Vamos deixar aqui. Ai, meu Deus! Pelo menos, por enquanto, nada de beijo no rosto. Quinze reais, acredito que o negócio é assim? Ó, o serviço tá pronto, o pneu tá montado. Aí, ó. Ó, Paulo, quantos caminhões você já fez hoje? Você deu as contas? Tá dezesseis horas. Dezesseis horas da manhã aí, ó. Mas, ó, quem devia trabalhar com o pai aqui agora, ó. Você devia trabalhar? Então, você devia trabalhar com o papai, hein? Tchau, beijo! Beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo!